Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 43 da prova da primeira fase. A questão diz assim, desde o início de 2019, testemunhamos dois acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal em que a aeronave, a velocidade da aeronave se mantenha constante. Então, a gente tem que analisar a situação da seguinte maneira. Se ele falou que a velocidade da aeronave se mantém constante e em voo horizontal, a gente pode afirmar que, nesse caso, o movimento do avião é um movimento retilíneo e uniforme. E a gente também pode chegar à seguinte conclusão. Que, se ele está em movimento retilíneo e uniforme, ele também está em equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é que o somatório de todas as forças que atuam no avião é igual a zero. Entendeu? Então, quais são as forças que estão atuando no avião? Bom, vamos lá. Primeira de todas é o nosso peso. Se ele tem peso, como ele está imerso no ar e o ar pode ser considerado como um fluido, eu teria o empuxo do ar para cima. Como ele está com velocidade constante, eu teria, por exemplo, uma força que vai estar puxando esse avião para lá. Como ele está no fluido e o fluido é o ar, a gente pode dizer que, para trás, nós teríamos a força de atrito. Então, como ele está em equilíbrio dinâmico, o peso é igual ao empuxo e a força que está puxando ele para frente seria igual à força de atrito. Entendeu? Então, vamos a alternativas. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é não nula? Não, cara, ela é nula. Então, a letra A está errada. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é maior que o peso. Não, se for maior que o peso, ele vai estar caindo. Então, está errado. A força de sustentação é maior que o seu peso. Cara, a força de sustentação a gente chamou de empuxo. Se o empuxo for maior que o peso, ele vai estar subindo. Então, não, está errado. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é nula? Resposta, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.